Roger é um escritor cuja carreira sofre uma reviravolta quando misteriosamente seu filho desaparece. A Casa do Espanto Ele precisa combater as forças do mal a fim de salvá-lo da morte certa. A Casa do Espanto Um grande sucesso de terror dos anos 80 com William Cate Neste domingo, em três horários, às 14h, 18h e 22h A Casa do Espanto No Cineclube da TV Opção Do Rio de Janeiro para o Mundo, qualidade em programação E arranhões horríveis